E atenção, muita gente acha, não vamos falar sobre saúde agora, e eu quero um minuto da sua atenção, porque a pandemia, ela teve uma queda, ainda bem, mas a Covid não deixou de existir. Aliás, existem novas variantes que vêm apresentando, inclusive, casos com vítimas fatais. E a atenção, ela vem sendo também alertada pelas autoridades com o surgimento dessas novas variantes, inclusive no estado de São Paulo. Vamos ver a matéria. Robson está angustiado. A netinha, de apenas três meses, está internada com bronquiolite e precisou ser entubada. Começou com tosse, aí ficou cansadinha, na quinta veio, não tão cansada, e ontem, depois do meio-dia, começou a ficar bem cansada, com dificuldade de respirar. Aí eles vieram aqui ontem à noite, seis horas, e já ficou internada. Somente aqui, no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, que fica na região central da cidade, nos últimos três meses, metade das pessoas que procuraram por atendimento são por síndrome respiratória, que podem estar relacionados com mudanças climáticas, vírus ou alergias. Nove crianças estão na UTI do hospital por causa da bronquiolite. Desses casos, quatro foram causados pelo vírus sensicial respiratório. É um vírus bem conhecido da pediatria, não há nenhum vírus novo, ele já é um vírus que normalmente acomete mais o período de março, abril, mas infelizmente esse ano, assim como a gente viu também um pouco ano passado, ele está atípico e fora de época, e ele está causando bastante quadros respiratórios nas crianças. Além disso, os dados da plataforma InfoTracker apontam um crescimento no número de testes de farmácia que deram positivo para a Covid. A taxa de positivos passou de 6% na primeira semana de outubro para 15% na última semana. Já a ocupação dos leitos de UTI para a Covid no estado é de 38%, mas o número de novos casos por semana despencou, de 18 mil no pico de fevereiro para 900 agora. Acho que os cuidados gerais de boa alimentação, bom sono, boa hidratação, como a temperatura está mais baixa, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, mais confinados, então abre janelas. Na hora que precisar fazer a limpeza do nariz ou for espirrar, utilizar o braço para proteger, para não sair dispersando os espirros, usar álcool gel, lavar bem as mãos. As medidas que a gente aprendeu e reforçou ainda mais com a pandemia, mas que a gente já conhecia, que são boas medidas de higiene que a gente deve manter para evitar a propagação de doenças em geral. Pois é, aquilo que eu tenho sempre dito, mesmo durante a pandemia, a gente falava que o uso do álcool gel, lavar as mãos, ontem nós falamos da conjuntivite, então quer dizer, quando você tem uma higiene, você protege as mãos, você tem aí, é claro, uma chance menor de ser contaminado. Inclusive, é claro que é algo que preocupa, que nós já estamos nos aprendendo a conviver com essas variantes da Covid, mas é claro que a doença não deixou de existir.